Me dá um beijo Me dá um beijo Eu vou fazer você tremer Quando eu beijo a sua boca Eu começo a enlouquecer É um jabote abração Vejo seus lábios tremer É uma coisinha fofa Não consigo esquecer Fecha os olhos, meu amor Que eu vou beijar você Fecha os olhos, meu amor Que eu vou beijar você Me dá um beijo Meu bem, me dá um beijo Me dá um beijo Tô louquinho por você Me dá um beijo Meu bem, me dá um beijo Me dá um beijo Eu vou fazer você tremer Os seus olhos são castanhos A sua pele comer Se prepare, meu amor Seu rostinho eu vou morder Você é minha paixão Eu te amo pra valer Já estou zoando frio Eu quero amar você Já estou zoando frio Eu quero amar você Me dá um beijo Me dá um beijo Me dá um beijo Me dá um beijo Eu vou fazer você tremer Me dá um beijo Meu bem, me dá um beijo Me dá um beijo Meu bem, me dá um beijo Me dá um beijo Meu bem, me dá um beijo